Eu corro em cavalo caro Eu corro em cavalo caro Eu corro em cavalo caro Porque eu sou bom raqueiro Eu corro em cavalo caro Porque eu sou bom raqueiro E quem bate esteira pra mim É a mulher do fazendeiro Eu corro em cavalo caro Você comenta eu na vaqueira Eu ensino a sua mulher Bate esteira pra mim E eu quero que ela se abaixe Quando for pegar do cabo E não tem medo de errar Quando for me dar honra Eu quero que ela se abaixe quando for pegar no cabo E não tenha medo de errar quando for me dar honra Mas sendo assim eu sou herói, sou campeão E quem bate esteira pra mim é a mulher do padrão Mas sendo assim eu sou herói, sou campeão E quem bate esteira pra mim é a mulher do padrão Eita menina, é bom demais bater esteira Pra mulher do fazendeiro Só rola nota de cem, papai Chico, cobra d'água, B.C. Produções, a melhor da Paraíba Eu corro em cavalo, caro, porque eu sou bom raqueiro E quem bate esteira pra mim é a mulher do fazendeiro Eu corro em cavalo, caro, porque eu sou bom raqueiro E quem bate esteira pra mim é a mulher do fazendeiro E o Chico na raqueirada e vale pro padrão assim Vou ensinar sua mulher pra ter esteira pra mim Eu chego na raqueirada e falo pro padrão assim Vou ensinar sua mulher pra ter esteira pra mim Eu quero que ela se abaixe quando for pegar no cabo E não tenha medo de errar quando for me dar honra Eu quero que ela se abaixe quando for pegar no cabo E não tenha medo de errar quando for me dar honra Mas sendo assim eu sou herói, sou campeão E quem bate esteira pra mim é a mulher do padrão Mas sendo assim eu sou herói, sou campeão E quem bate esteira pra mim é a mulher do padrão Mas sendo assim eu sou herói, sou campeão E quem bate esteira pra mim é a mulher do padrão Mas sendo assim sou herói, sou campeão E quem bate esteira pra mim é a mulher do padrão Eita, vaqueira, vambu, menino Joga pra cima que é sucessor É o raqueiro da pisane, é o vivo Eita, vaqueira, vambu, menino Quem tá gostando aí, dá um gritinho E agora eu quero convidar pra vir cantar aqui no palco comigo Gabi Lima do Ponte do Brasil Oi, gente